Bom gente, hoje 11 da manhã eu comi minha primeira refeição de 24 horas do genjinho intermitente, né? Me alimentei de manhã, aí agora ainda não almocei, antes de almoçar eu vou tomar esse suco de laranja, tá? Sem adoção, sem açúcar, tá gente? Uma laranja cortada, tá? Vou pôr um pedaço de genjilho e couve, tá? Antes do meu almoço eu vou tomar esse suco, daqui 30, 40 minutos eu almoço, vou colocar um gelinho também, que vai ficar muito gostoso E a quantidade de água é assim que eu coloco, tá bom meus amores? Bora tomar esse suco gostoso? Ele ajuda na perca de peso, gente, como vocês sabem tem o genjilho e o couve, né? E a laranja e é um suco detox, né? Pra tirar toda a toxina da sua barriga e diminuir a barriga Vocês que estão me acompanhando aí nas minhas redes sociais, vocês estão vendo que a minha barriga diminuiu demais Quando eu era gordinha eu tinha a barriga muito grande, né? E agora minha barriga tá diminuindo muito É através desses sucos, tá gente? Desses chás que eu tô tomando, tudo tá me ajudando Bom gente, tá aqui o meu suco, né? Vou tomar esse suco antes de almoçar, tá? Como vocês viram, gente, eu fiz, eu botei em meio de um copo, olha Olha a quantidade que dá, por causa da laranja que era gorda, né? Vou tomar esses dois copos de suco, olha que delícia, gente Tá? E tipo, já vou ficar saciável pra poder esperar a hora do almoço, tá bom gente? Aí, deixa eu falar um negócio pra vocês Hoje é meu dia de comer três refeições, né? Aí eu só começo de novo o genju só amanhã meio-dia, tá gente? Só amanhã meio-dia, tá bom? Mas hoje eu vou me alimentar agora, daqui a pouco eu vou almoçar e tudo E de noite eu vou tomar meu suco detox de novo Beijo, meus amores, não se esquece de se inscrever no meu canal Espero que ajude vocês também Você que vai passar o réveillon, que vai comer muita porcaria, tá gente? Muita porcaria mesmo Esse suco é muito bom depois pra tirar toda a toxina e água da sua barriga, tá? E do seu corpo, tá gente? Beijos, tá? E fique com Deus Não se esquece de se inscrever no meu canal E de curtir os vídeos pra me ajudar, certo, amores? Beijo, beijo